Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jair Tom Peterson e vim aqui para falar para vocês a primeira parte da Idade Média Ocidental. Para falarmos sobre o período medieval, é necessário que a gente entenda que esse período é debatido nos diversos vestibulares de uma forma ampla. Ele debate sobre estrutura social, econômica e debates historiográficos, que é a história da história. Então, há um debate sobre Idade Média. Durante muito tempo se vê a Idade Média como a Idade das Trevas, termo esse criado pelos renascentistas, que diziam ser modernos e valorizavam a cultura greco-romana, o classicismo. E, em detrimento, eles observavam a Idade Média como a Idade a ser superada. Então, a Idade das Trevas foi dada por eles. Hoje, Jackson Legoff, entre outros homens que estudam o Medievo, dizem que essa nomenclatura não é tão certa assim. Por quê? Porque a Idade Média tiveram diversas contribuições para a história da humanidade. Eu uso óculos criados na Idade Média. Vocês almejam chegar à Universidade. As primeiras faculdades foram criadas na Idade Média, fora muitos perfumes feitos por boticários medievais, entre outros fatores que foram constituídos nesse momento histórico. Então, não considerem apenas a Idade Média como a Idade das Trevas. Isso é uma visão historiográfica. Características deste período. Primeiro, teocentrismo. Deus era o centro de tudo. Ruralização. As pessoas viviam no campo, do campo para o campo. O poder afragmentado. Não esqueçam. Falamos sobre Idade Média e toda vez que acontecer isso, poder fragmentado. Não havia um rei que tivesse poder. O poder estava fragmentado na mão dos senhores feudais. O poder afacante, quer dizer, vago. O direito era consuetidinário. Professor, o que é consuetidinário? Quer dizer, o direito era oral. Não havia um direito escrito. A palavra valia um tiro, ou melhor, a época com a flecha. Pouca existência de comércio e cidades. Havia uma ideia geocêntrica que a terra era o centro do universo. É interessante. Pensamento medieval, tá bom? A terra enquanto o centro do universo é um pensamento medieval. Repito. E havia uma ideia de coletivismo. Nada pertencia a você. As coisas pertenciam ao grupo. E a Igreja Católica ficava responsável por dizer isso. A Igreja Católica, quando Roma cai, vai ser a única instituição romana que vai ficar de pé. É a única instituição forte pós-Roma. Durante a Idade Média, ela dominava as mentalidades das pessoas, a vida política, a vida econômica e até mesmo a vida social. A Idade Média divide em dois períodos. A Alta Idade Média, que vai do século V ao século X. Nesse período vão ter as invasões bárbaras ou conquistas bárbaras, tá bom? Não só o nome invasão, mas conquista. Os bárbaros eram todos os povos que não eram romanos. Os igodos, os xogodos, vikings, vândalos, entre outros. Decintralização política, ruralização, como a gente já disse, formação do feudalismo, consolidação da Igreja. É o período mais forte da Idade Média. E a Baixa Idade Média, que vai do século X ao século XV, que é a nossa segunda parte da aula. As cruzadas, o renascimento comercial, o restringimento urbano, a crise do feudalismo e o surgimento da burguesia, uma nova categoria social que não existia na Alta Idade Média. Pois bem, o Império Carolíngio. O Império Carolíngio é o povo franco que vai ocupar o norte do que hoje é a França, a Galha, no século V. Clóvis vai se tornar o primeiro rei no ano em 481, formando a dinastia Merovingia. É interessante que esse rei bárbaro, ele, entre aspas, bárbaro, ele vai se converter ao cristianismo. Ele vai se tornar cristão. E ao se tornar cristão, ele vai fazer com que seu povo também se torne. Vai haver uma sólida aliança entre Clóvis e a Igreja Católica, para o projeto de unificação do território, e vão haver conquistas. Ele pretendia que outros povos também se tornassem católicos. Para isso, ele dava terra a nobres, onde ele vai perdendo sucessivamente o poder. Aqui está o batismo de Clóvis, quando ele se converte ao cristianismo. O Império Carolíngio vai ser fundado na Chia Carolíngia. Eles vão expulsar os muçulmanos, povos que nós depois vamos explicar para vocês, na Batalha de Poitiers. Carlos Matel vai ser o líder disso. Posteriormente vem Pepino Breve. Carlos Magno, que é importantíssimo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. Luiz, o piedoso, que posteriormente vai ser chamado de São Luís. A cidade de São Luís do Maranhão em homenagem a ele. Vamos lá. O que Carlos Magno faz? Ele consolida o poder da Igreja Católica e o Reino Franco, e vai fazer o Renascimento Carolíngio. Então, o que seria esse Renascimento Carolíngio? O incentivo à educação dos novos, a partir da criação da Escola Palatina. A valorização e estímulo à atividades intelectuais dos mosteiros. Monges copistas, outra coisa importante da Idade Média. Boa parte das obras greco-romanas, nós vamos ter conhecimento graças a esses monges copistas, que são da Idade Média. Tem um livro que eu indico para vocês, Humberto Eco, O Nome da Rosa, que ele vai mostrar que muitos desses monges morriam pelo fato de os livros estarem envenenados. Vai ver onde estimula a produtividade agrícola, as páticas mercancis e a expansão militar do Império Carolíngio. Quando ele é sucedido por Luís Piedoso, esse vai fracassar em manter a unidade. Ele era tão bom, tão bom, tão bom, que o que acontece? Ele vivia mais fazendo doação aos pobres, de acordo com registros de época, do que cuidando do seu território. Quando Luís Piedoso morre, seus filhos vão dividir a terra em três partes. É o Tratado de Verdum. Então, o que foi esse tratado? O tratado que dividiu o Império Carolíngio em três partes no ano de 1843. Sobre o Império Bizantino. Gente, o Império Bizantino, também é conhecido como Roma do Oriente, ele surge a partir do século IV, quando Roma vai transferir a capital para a cidade oriental de Bizâncio, posteriormente chamado de Constantinopla. Bizâncio é uma ponte cultural e comercial entre o Oriente e o Ocidente. Ficava muito próximo. Havia diversos povos que habitavam esse local, visitavam esse local, porque ficavam as margens do Mediterrâneo. Hoje, seria a cidade de Constantinopla, seria Istambul, na Turquia. A época do Império Bizantino era uma imagem decorativa de Ayasofi em Istambul, Turquia. É uma mescla de elementos ocidentais e orientais. O Império Bizantino mesclava esses elementos. De início falava romano, posteriormente vai falar grego. Ele manteve uma intensidade... Enquanto Roma do Ocidente estava em declínio, Roma do Oriente estava em alta expansão comercial e urbana. O Império Bizantino vai alcançar seu esplendor econômico e cultural, enquanto Roma do Ocidente está degringolando. Vem Justiniano, de 1527 a 1565, é o auge do Império Bizantino. Justiniano, durante seu governo, vai recuperar parte daquilo que foi perdido pelo Império do Ocidente. Sua expansão vai se dar... Aqui, olha, gente. Todo esse território aqui vai ser conquistado, posteriormente, por esse rosa. Então, vai conquistar muitos reinos. Avançando, assim, a ideia do cristianismo, adivindo de Roma. Condições sociais em Bizantino. Em Bizantino havia grande número de escravos. A população pobre se divertia com as corridas no hipódromo. Era a principal diversão deles. A população pobre se divertindo desse hipódromo. É interessante que ali também era um espaço de sociabilidade. Se fazia política do Pão e Ciclo. Era uma continuidade do que acontecia em Roma, do Ocidente. Os trabalhadores livres eram mal remunerados. Os aluguéis eram caros. Os impostos eram altíssimos. E por causa disso, vai ter a Revolta de Nica ou de Niquê. É interessante que a marca Nike tem os traços da deusa Atena que se chamava de quê? Que é a deusa da vitória. Por isso, aquele símbolo dele. A Revolta de Nica, não esqueçam disso, vai ser fruto da insatisfação popular frente à opressão dos governantes. Os altos impostos, lembrem-se que não pensem que o esporte está dissociado das manifestações sociais. Pelo contrário, está extremamente ligado. O que é que vai acontecer? O palco para a Revolta foi o hipódromo que ganhou as ruas. Tropas imperiais foram reunidas para reprimir a Revolta que resultou na morte de 35 mil pessoas. O povo foi reclamar sobre os impostos altos. Se sentiu trapaceado a partir do momento histórico das suas lutas. E por causa disso, saiu às ruas. Aqui estão as leis romanas, codificadas a partir de Justinian. É importante, quem for fazer direito vai estudar esse código. Alguns pontos desse código. Ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. É interessante que isso é vigente até os dias atuais. Nada que se permita ao acusado deve ser permitido ao acusador. Na aplicação de penalidades deve ser levada em conta a idade e a inexperiência da parte culpada. Será um avanço para a época, uma coisa muito próxima a nós. A religião bizantina. Importantíssima. Justiniano e seus sucessores expunham a religião e impôs a unidade política. O poder dentro de Bizâncio era um poder teocrático. Quer dizer, o imperador era visto como uma figura enviada por Deus. O Estado estava ligado à religiosidade. Essa união de poderes estatais e religiosos é chamada de César ao Papismo. César, o rei. Papismo. Papa. O imperador era visto como uma figura de liderança religiosa. E isso vai gerar um celeuma. Por quê? Vamos lá. Vai se gerar um grande cisma do Oriente. Quando, em 1954, vai ocorrer a separação da cristandade. Igreja Católica do Ocidente e Igreja do Oriente, Ortodoxa. Por quê? O poder dos reis em Bizâncio era tão grande, tão grande, tão grande, que entravam em atrito com o poder papal. Isso foi aumentando, aumentando, aumentando. E aconteceu um movimento chamado Movimento Iconoclasta. O que foi o Movimento Iconoclasta? O Movimento de Destruição de Imagens. E o Monofisismo. Qual é a ideia? A ideia é que Cristo não tem uma versão humana e uma versão divina. Ele só tem uma versão. A iconoclastia, o Estado incomodado, só tolerava a adoração a Jesus. Apesar da venda de ícones cristãos. O Monofisismo, como disse a vocês, foi iniciado no século V. Defende que Jesus só tinha uma natureza, que é a divina e não a humana. Essas ideologias vão entrar em contato e em atrito com a Igreja Católica Apostólica, hoje, romana. O Papa se recusou a aceitar o poder patriarcado do rei. E a briga vai gerar o sisma do Oriente. Qual é o legado cultural bizantino? O cristianismo mescou-se com a arte ocupando o lugar de destaque a partir dos monzaicos. E aí o meu amigo Godóide explica muito bem isso. É uma arte que você junta, cacos, né? Catedrais, tal qual a Catedral de Santa Sofia. Aqui os mosaicos, aqui são pedaços de vidro que formam uma imagem. Tá certo? Olha, aqui é fantástico. E aqui é a capela, a Igreja de Santa Sofia, que posteriormente foi conquistada pelos muçulmanos. E hoje deixou de ser uma igreja de caráter católico e faz parte da religiosidade muçulmana. Constantinopa teve queda definitiva em 1453, após ser tomada pelos turcos otomanos. Entre as principais consequências da conquista de Constantinopa, destacamos a migração de intelectuais bizantinos para a Europa, contribuindo posteriormente para o que a gente vai conhecer como um renascimento cultural. Um abraço a todas e todos. Paz e bênção para vocês.